Bom dia a todos que ouve esse vídeo, que vê e ouve esse vídeo. Através dele eu gostaria de vir me retratar junto ao secretário de ógenes, da Secretaria de Desenvolvimento, ao secretário Jonas, através da Secretaria de Esporte e Juventude, aonde tivemos uma reunião algum tempo atrás, aonde eu por parte da minha pessoa me exaltei no momento do calor das palavras, fiz palavras ali que não deviam ter sido ditas a essas pessoas, e através desse vídeo eu quero me retratar ao secretário de ógenes, aonde eu digo a ele ali que ele é uma pessoa que ele é ruim de serviço, aonde ele é o peso, que seria o peso da campanha do Paulo Tucura, do prefeito. Então eu queria me retratar junto aí a todos que ouvem esse vídeo e veem esse vídeo, dizer que eu estou aqui perante vocês, para pedir a retratação, desculpa, aos dois secretários, que realmente, da minha parte, acabou sendo indelicado, foi falta de pensar no momento do nervoso, daquele calor ali, a gente às vezes acaba cometendo os erros, mas eu estou aqui para dizer para vocês e para a população, que realmente eles são, o Jorge é uma pessoa que tem tocado a secretaria desde 2017, tem resolvido todos os problemas diante das secretarias, e eu realmente fui infeliz em dizer essas palavras contra o secretário. Em relação ao Jonas Kuka, o secretário de esportes também, aonde eu disse que se ele não estivesse junto com o Paulo Tucura, ele seria um traidor, como está dito no vídeo, no áudio, como eu realmente falei, não nego, também gostei de me retratar em relação a isso a ele. E dizer que a vocês que nos ouvem agora, a população, que realmente são pessoas de índoles sérias, pessoas que trabalhou esses três anos e meios junto com o prefeito Paulo Tucura, onde não deixou nenhum tipo de vestígio, de máculas, nas suas secretarias, é por isso que eu venho, através desse vídeo, me retratar, pedir desculpa aos dois secretários, e perante a população, e dizer que as pessoas deles, tanto do secretário de Orgens e do secretário Jonas Kuka, são pessoas de índoles boas, são pessoas realmente que não têm o que falar o que eu falei, e por isso eu peço desculpa aos dois perante a população, e a todos que me ouvem e assistem agora nesse vídeo, e dizer que, realmente, a pessoa que fez essa filmagem dentro da minha sala, é uma pessoa que não tem caráter nenhum, que é o Kleber Kará, ele usou clandestinamente, fazendo uma coisa ilegal, eu vou abrir um processo contra ele pessoal, vou abrir um BO contra ele pessoal, eu não estou em Rio Pardo agora, mas chegando em Rio Pardo já vou fazer esse BO contra a pessoa dele, ele filmou clandestinamente, ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder para isso, é uma imprensa suja, é uma imprensa que vem jogando contra toda essa administração esses anos todos, e colocando um contra o outro, essa é a função deles, mas esse vídeo aqui é para mim retratar em relação ao Diógenes e o Jonas Kulka, novamente eu venho dizer, são duas pessoas que eu cometi esse erro, reconheço, sou homem o suficiente para reconhecer o erro que eu cometi, e venho aqui, através disso aqui, novamente, pedir desculpa ao Jonas Kulka e ao Diógenes, e volto a falar, nada que eu tenha, que eu possa fazer, eu sei que realmente o erro eu cometi, mas estou aqui perante a população para dizer o quanto eu me arrependo, e dizer, novamente, que essa imprensa suja, marrom, que não tem escrúpulo, não tem caráter, só quero denigrir a imagem das pessoas, é um cara que não tem um passado limpo, o cara é um cara que tem um monte de problema com a justiça, e mantém-se fazendo as coisas erradas, isso não vai levar a lugar nenhum, e vou tomar minhas providências judicialmente contra a pessoa deles, pode ter certeza, novamente Jonas e Diógenes, venho novamente pedir desculpa a vocês, ok? Bom dia a todos, muito obrigado.